Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo que é super pedido que é o tour pelo meu cantinho de maquiagem ou pela minha penteadeira assim, eu não tenho um cantinho super pronto porque ainda vou fazer ainda tem muito chão pra rolar nesse ano mas eu vou fazer um tour pela minha mesinha não é nem uma penteadeira, é uma mesinha de maquiagens que fica num quarto aqui, vazio, não tem nada então eu coloquei lá e escolhi pra ficar lá, tá? esse vídeo, gente, é muito pedido, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá conhecer o meu cantinho então, gente, eu quis fazer uma coisa meio tipo caseira eu mesma filmando, não tem ninguém pra filmar então eu tô trazendo o tripé aqui pra vocês sentirem mesmo como que é o meu cantinho então eu vou mostrar aqui, é o quarto onde fica o meu cantinho, tá? então eu sempre filmo aqui tudo que eu tenho pra fazer em relação ao blog ou canal então vamos lá conferir então, ó, abri a porta então, gente, essa é a visão que vocês têm quando entram no meu quartinho de maquiagem, tá? eu vou dar um geral assim pra vocês verem o quarto não é tão grande na verdade não é grande esse quarto mas cabe, dá pras minhas necessidades supri, né? então aqui tem uma parede rosa que ainda não sei o que eu vou fazer com ela tá? aqui tem uma baguncinha no chão que são alguns looks do dia que eu tenho que fotografar aí eu começo aqui, ó é referente à janela tá? então eu tenho uma luminária tá escura por causa da luz aqui, é contra a luz aqui então eu tenho uma luminária mesmo assim tá com a luz do dia e eu tenho aqui em cima no meu teto algumas luzes, ó tá vendo? pra poder ajudar e ali é o meu a minha marie ó, que linda e ali é a minha mesinha de maquiagens que eu tenho olha que fofa, gente sério, eu amo ela então eu vou começar a mostrar pra vocês algumas coisas aqui, tá? aqui é, no chão tem tipo algumas coisas que eu uso pro blog então é, aqui tem alguns quadrinhos que eu comprei que ainda não usei que eu não sei ainda o que eu vou fazer na parede então eu comprei um rosa como a parede já é rosa ia ficar muito rosa e dois brancos então eu vou colocar alguma coisa aqui aqui é um sorteio que tá tendo no canal então no Instagram então se você não não está sabendo desse sorteio corre lá que você pode ganhar um perfume búlgari e um par de brincos da The Marie Semijóias, tá? então eu deixo aqui as peças pra não perder nem nada é aqui são alguns papéis que eu fotografo resenha, enfim e aqui é um muralzinho ainda de borboleta quer ver? tá vendo? é um mural de borboleta que eu colo post-it era pra colar esse mural no na parede mas enfim ainda não sei o que eu vou fazer então meninas esse é o espaço que eu gravo esse é o espaço que eu fico que eu fico a maior parte do tempo mexendo aqui gravando vocês enfim tem um tripé que na verdade eu coloco eu meio que mudo então tem tripé que eu coloco aqui em cima tem tripé tem as vezes que eu coloco tripé ali mas o tripé agora tá na câmera então não tem como eu mostrar pra vocês então aqui minha luminária como eu falei ela tá aqui em cima então vou mostrar mais ou menos aqui eu vou primeiro mostrar os lugares que ficam depois eu venho com um zoom e mostro pra vocês direitinho então hum hum minha garrafinha d'água gente que eu tipo sempre toco que eu tô com ela tão perto eu amo rosa eu acho que deu pra perceber só que eu não queria deixar o ambiente tão rosa tá então tem o papel de parede aqui atrás que já é rosa eu já queria mudar queria colocar um tom mais tipo de pastel alguma coisa porque eu enjoei um pouco do rosa sabe não como assim é que eu vejo todo dia então eu não sei se no vídeo toda vez que vocês vissem ia ficar um pouco cansativo aqui então porta pincéis então eu guardo alguns pincéis então aqui tem a parte de batons enfim aqui eu vou mostrar pra vocês mais de perto mas são alguns blushes bases que eu guardo tá aqui tem uma tem um olha que fofo que eu comprei gente ele é um ele é um porta alguma coisa então aqui tem alguns lápis que eu guardo na verdade aqui eu não uso muito e aqui eu uso muito tem um é um kabuki que eu não uso muito e um lip balm que o outro tá na bolsa então eu deixo aqui aí aqui tem um espelho que eu uso pra poder me maquiar na verdade essa cadeira é muito alta porque na verdade quando eu uso o tripé em cima da mesa eu uso essa cadeira que eu tô mas quando o tripé tá no chão eu uso uma outra cadeira e aqui tem que colocar algumas coisas pra colhar pra poder ficar na minha altura sabe aí aqui tem um outro potinho com outras coisas corretivo tudo que eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês delineador aqui tem mais pincéis aqui são todos os meus rímeis que eu guardo aqui são os pós compactos que eu também guardo aqui são os pincéis grandes que eu guardo nessa coisinha rosa bem grande aí aqui tem todas as minhas bases baby cream aqui dentro e aqui é uma caixinha da Niel que eu guardo algumas coisas como se eles postiços folinha sombras avulsas contorno de sobrancelha essas coisas aqui tem todas as minhas paletas então tem da Sephora da Mermani duas da Naked da Urban Decay e aqui dentro eu tenho algumas coisas de unha tenho esponjinha pra poder aplicar na pele coisas de unha isso aqui eu guardo batom quando eu viajo isso aqui eu guardo pincel quando eu viajo tem algumas coisas ó isso aqui é a minha calça instantânea que mais? tem limpador de pincel eu vou mostrar tudo pra vocês agora no final e aqui é a minha agendinha do blog que eu sempre anoto todas as minhas anotações ficam aqui então agora a gente bando lá vou dar um zoom pra vocês enxergarem então gente como eu falei aqui estão todos alguns pincéis então de base são os menores ó pra fazer delineado pra esfumar pra essa sombra eu deixo alguns aqui aqui ó são todos os meus batons então eu não tenho tanto batom assim quanto as outras blogueiras mas conforme eu não gostava de batom então conforme eu vou comprando eu vou colocando aqui tem esses potinhos de acrílico que eu comprei eles super ficam legais assim e super organizados então eu gosto de deixar aqui daí aqui foi o que eu falei pra vocês é uma caixinha rosa essa caixinha eu comprei na Pressolândia vocês encontram super fácil então é uma caixinha rosa então eu guardo com uns blushes na verdade a maioria dos blushes estão aqui ó tem um da Vult tem uma tem algumas bases tem mais blush tem um gloss que não coube ali né então eu coloquei aqui tem uma sombra avulsa esse negócio aqui de hidratar os lábios que eu gosto bastante tem o tem mais blush tem primer tem uma canetinha tem aqui o primer de sombras que eu também gosto então algumas coisas eu deixo tudo aqui assim nessa cestinha conforme eu vou comprando meio que blush base essas coisas eu deixo aqui aí aqui nessa nesse porta sei lá esse porta treco que eu comprei na primeira gavetinha aqui tem as coisas que eu mais uso então tem lápis ó tem lápis tem jumbo tem glitter então aqui são as coisas que eu mais uso tem lápis tem jumbo tem glitter tem várias coisas ó vários tipos de lápis tá vendo vários jumbos glitters lápis de sobrancelha de boca de olho tem delineador líquido aqui também só que esse delineador é de outra cor ele é roxo tem algumas coisas tá que eu guardo na verdade todos os lápis essas coisas eu guardo aqui e na gavetinha de baixo então aqui são as coisas que eu menos uso então tem delineador tem lápis tem rímel colorido delineador colorido sabe são algumas coisas que eu menos uso e eu deixo aqui na caixinha de baixo tá então essa é a minha caixinha de lápis e delineadores assim líquidos né e de canetinha aí aqui nessa caixa como eu falei pra vocês então tem o porta porta pincel aqui eu gosto de levar batons quando eu vou viajar essas coisas tem kit de unha pra fazer unha pra vocês decoradas tem essas esponjinhas assim de passar sombra né passar sombra não os meus cílios que eu estou amando esse par de cílios da Kiss tem aqui algumas alguns que eu ganhei da marca daquela meia calça instantânea que mais tem a fita pra poder colar no olho pra poder fazer aquela marcação mais de sombra tem aqui uns cartões meus de visita tem grampo coisas de cabelo e assim tem algumas tranqueirinhas que a gente não usa muito nossa caiu um negócio aqui desculpa eu sou meio atrapalhada é Curvex automático eu não uso tenho muito medo de passar isso não sei nem porque eu comprei tem limpa pincéis tem algumas coisas que eu guardo realmente aqui pra pra guardar assim onde não tem onde muito guardar eu guardo tudo aqui é aqui gente desse lado ó tá vendo aqui tem mais pincéis então uns pincéis menores aqui nessa caixinha eu guardo o delineador esse aqui que eu adoro de canetinha que eu sempre uso então eu guardo aqui aí tem um corretivo aí tem outro corretivo que tá acabando tem mais um corretivo aqui é o que? é um primer pra olhos aí aqui são delineadores em gel que eu uso e aqui são dois glitters da Caterine Hill que eu guardo aqui também porque são coisinhas redondas tudo que é redondinho assim eu guardo sabe aqui eu guardei só o delineador porque eu uso muito então eu guardo aqui então essa coisinha eu coloco aqui aí aqui eu coloco todos os meus rímel então todos que eu tenho eu gosto muito de rímel então todos assim os mais velhos tanto os mais novos estão aqui aí aqui tem os meus pós compactos então tem tanta cor mais clara quanto a cor mais escura tem aqui esse aqui é o blush bronzer então não é um pó mas como é nesse formato eu guardo tudo aqui e aqui são os meus pincéis grandões então tem pincel de contorno de base essa vassourinha tem vários pincéis grandes que eu guardo aqui nesse potinho tá esse potinho junto com o outro ali atrás esse aqui ó esse aqui eu comprei em Cancun e esses aqui eu comprei no Paraguai quando eu fui numa loja de departamento gente eu paguei super baratinho isso aqui no Brasil você ia pagar muito mais caro sei lá você ia pagar acho que uns 20, 30 reais cada embalaginzinha dessa lá eu paguei centavos de dólar então ele tem aqui a tampinha mas como eu não vou usar eu deixo assim e eu queria uma coisa coloridinha pra poder enfeitar também sabe então essas caixinhas eu comprei no Paraguai e aqui mais pra trás tem aqui a minha outra minha outra caixinha que aqui eu guardo todas as minhas bases BB Cream tenho também primer tem blush tem aqui o que que é isso? ah tem um outro blush que eu quase não uso tem base tem sombra é sombra avulsa tem algumas então a maioria base e BB Cream que eu guardo aqui nessa caixinha tá e aqui eu coloco em cima dessa caixinha aqui da Ariel que é super fofa e das princesas né na verdade tem Ariel tem a Branca de Neve enfim e aí eu guardo tem algumas coisas tem tipo cílios postiços coisas que eu não uso tanto assim sabe apontador aí tem colinha tem coisinhas coisinhas de cílios postiços um batom velho que eu não uso aí aqui tem as sombras avulsas que eu guardo então tem algumas sombras avulsas algumas quebradas cílios postiços pinça aqui no cantinho tem uma pinça e aqui na última gavetinha também eu guardo quase guardo nada são mais cílios ainda e esse pode que eu gosto de contornar as sobrancelhas com isso quase caiu o negócio aqui gente eu gosto de contornar as sobrancelhas com isso então eu deixo aqui também pra facilidade aqui também tem cílios aqui embaixo ó isso aqui isso aqui é um é um blush se eu não me engano deixa eu ver faz muito tempo que eu não uso as coisas que eu não uso eu deixo mais escondidas deixa eu tentar abrir peraí ah é um blush gente eu vou começar a usar porque eu gostava dessa cor viu e é bom pra fazer contorno também então eu coloco tudo nessa caixinha aqui e aqui gente por último tem as minhas paletas então tem da Sephora ali embaixo da Manny e as duas Naked tá aí um tour geral aí pra vocês da minha penteadeira ali tem a a iluminação né e ali embaixo gente são coisas são caixas que eu ganho que ainda não sei o que eu vou fazer então tem caixas da Glambox tem algumas tem necessário que eu uso pra viajar tem algumas coisas que eu deixo ali embaixo que ainda não sei o que eu vou fazer com elas tá e falando gente só pra eu quero saber a opinião de vocês nessa parede aqui eu acho que eu vou fazer um escritorinho então eu vou colocar uma mesa com computador alguma coisa ali assim sabe uma mesa um escritório com gavetas também pra colocar as coisas que eu ganho essas coisas também lá então ali nessa parte da da parede aí aqui nessa parede eu pensei em colocar alguns quadros eu não sei se eu vou mudar esse papel de parede eu queria a opinião de vocês gente pra saber se eu mudo essa cor se eu deixo essa cor creme alguma coisa eu não sei ainda o que eu vou fazer nessa parede eu até penso em fazer um armário com 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 sapatos uma coisa mais bonitinha assim não só um papel de parede sabe eu não sei o que eu vou fazer então tem um espaço bem legal assim aqui só que eu coloquei a mesa de frente pra janela porque eu gosto quando eu gosto de gravar a luz do dia fica mais fácil pra mim e aí ainda eu vou bolar algumas coisas aqui tá gente mas é basicamente isso no meu cantinho e aqui desse lado ai deixa eu andar aqui tem essa parede outra grandona que eu também posso fazer alguma coisa eu não sei colocar prateleira eu pensei colocar algumas prateleiras ali alguma coisa pra enfeitar mas ainda é tudo muito novo pra mim então eu tenho que investir aos poucos também porque ó a bufunfa também ó não dá tanto então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado do meu cantinho tá lembrando que eu vou fazer várias reformas ainda decorrer do blog do ano né e se você tiver alguma sugestão de decoração alguma coisa deixe seu comentário aqui abaixo que vai ser muito importante pra mim então é isso se você gostou do meu vídeo dê um joinha pra mim se inscreva aqui no canal e se você não me segue no instagram começa a me seguir agora que é arroba babi sabag tá bom um super beijo gente e até o próximo vídeo tchau 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 tchau